Bom, a gente tá no segundo dia do AVX Lab. E é um prazer ter o Dudu Tussuda com uma performance comissionada pelo AVX Lab nessa edição Pandemia 2021. Hoje a gente teve, ao longo da tarde, um seminário com o tema Lugar de Fluxo, onde a gente teve a participação do Gilberto Pagado, da Liara Oliveira, do Tony Batiste e do Demetrio Portugal, onde a gente discutiu fluxos, sinais pela presença e essa vida online, essa proposição que acontece hoje de forma online. E o quanto a nossa vida hoje é afetada por essa situação online e o quanto a gente está sujeito a isso. Então, é um prazer ter aqui o Dudu Tussuda com essa performance Ilha, a vida é uma utopia. Lucas, muito obrigado aí. Agradecer você ao Demetrio e a toda a equipe do AVX Lab pelo convite e por acompanhar essa jornada aí. Está sendo bastante intenso essa questão que a gente estava comentando agora há pouco no finalzinho da fala do Fernando, de como essa situação que a gente vive intensifica a nossa existência online. E de como o fato de você concentrar toda a sua existência na questão online, ou seja, um posto de Instagram, mensagens de WhatsApp, grupos de WhatsApp, mensagens de Facebook e tudo mais, dá um trabalho, parece que é até maior do que se você encontrasse as pessoas, porque você não conta com aquela pessoa que você encontrou na quinta-feira e se comentou que vai ter. Então, acho que esse trabalho específico, o Ilha, ele é um trabalho que, para ele existir de forma online, também gerou um tipo de movimentação técnica específica. E isso também foi bastante experimental. acho que a gente pode, eu posso dizer que a gente tem dois trabalhos, dentro do trabalho que a gente realizou, comissionado pelo AVX Lab. A gente tem a realização da performance em si, que foi feita não no espaço público, mas num espaço muito grande, que é onde o Pimpe Macarroça está sediando agora, é um terreno que era o antigo controlar da prefeitura. Então, o Pimpe Macarroça ocupou essa área e eles cederam uma parte do terreno para a gente utilizar, a gente fez um acordo com o dono do terreno, a gente usou ali. Ele atuou um pouco como espaço público, ele é bastante grande, mas, claro, longe de ser uma praça da República, uma praça da Sé, que era um pouco a ideia inicial desse projeto. E a gente filmou com uma câmera, 360 graus, um tipo de tecnologia que eu nunca tinha visto, e gravou com o microfone também, 360, ele gera uma imagem tridimensional que acompanha com o seu olhar. Da mesma forma que você gira a câmera do YouTube, que seria a tecnologia que tem no YouTube e no Facebook agora, quando você gira, o som também gira, se você estiver com fone. Então, é basicamente um outro trabalho. Esse trabalho que está indo para o YouTube, eu entendo como uma outra experiência estética. E isso é uma coisa que a gente conversou bastante, o Lucas e o Demetrio, quando a gente estava exatamente comissionando o trabalho, organizando o que vai fazer, como é que faz isso, faz ou não faz, e a contaminação, como é que as pessoas vão ver o fato de a gente ter feito um trabalho que junta pessoas. e foi logo naquela semana que a gente estava falando sobre isso, logo naquela semana que deu fase roxa. Então, gerou uma questão ética, uma questão política, uma questão técnica, uma questão logística, uma questão artística. E a gente ficou sobrepondo essas questões. Foi uma discussão bastante rica, que se a gente tivesse gravado, dava um documentário. E aí, ao longo, entre a gente decidir, ok, vamos fazer, e como é que a gente vai fazer, também foi um trabalho bastante de idas e vindas, erros e acertos, indecisões, ansiedades, a gente chegou a cogitar, então vamos fazer teste em todo mundo, depois a gente viu que não adiantava o teste. Então, a gente vai colocar básica em todo mundo. Depois a gente chegou com a ideia de colocar macacão de cirúrgico que o pessoal da equipe de filmagem de cinema está usando, e que foi a melhor ideia, a melhor solução. Também ficou um... Cria um aspecto também interessante em relação à ideia de contaminação também, do ponto de vista visual. Então, tudo isso foi sendo construído ao longo. É como se... É um trabalho que foi concebido por uma situação muito específica, que não é essa que a gente está vivendo. Ele tivesse que não só ser adaptado, mas existir de uma outra forma. E como é que ele existe de uma outra forma? E, ao mesmo tempo, ele mantém uma certa coerência artística e conceitual com aquilo que ele nasceu. Então, acho que foi a principal questão dessas últimas duas semanas. E foi talvez o exercício artístico e logístico mais interessante que eu já tenha feito na minha vida, porque eu nunca tive que fazer um trabalho que envolvia agrupamento de pessoas, organização de pessoas no mesmo lugar, e tudo mais, e uma existência na internet que não fosse simplesmente um registro de câmera convencional. Acho que talvez... Eu não sei, eu não estou acompanhando muito o mundo, como é que as pessoas estão resolvendo isso, mas, pelo menos, aqui no nosso meio audiovisual, aqui na nossa pequena São Paulo, talvez seja o primeiro trabalho que é pensado na realização dele, já no como é que ele vai existir online. E essa existência online, ele já parte do princípio que ele é uma obra derivada, ele não vai ser a mesma coisa que foi na realização presencial, e também ele não vai conseguir alcançar as questões que se alcançam presencialmente. Então, a gente vai, na verdade, se acaba buscando outras questões nessa realização. E, bom, aí, a par disso, uma vez decidido isso, conceitualmente posturado, essas questões, vem toda a questão técnica da inovação. A gente está lidando com uma tecnologia que é nova, não só no mundo, e não só no Brasil, mas para a gente também. e esbarra numa questão que o Fernando colocou e que a gente tem colocado também o próprio Rodrigo, a gente comentou já algumas vezes, com o Demetrio e com o Lucas naquela primeira festa do Alea, que é essa precariedade que a gente vive. Então, como é que você adapta um trabalho que é para espaço público, que tem um custo alto de realização e que também tem um custo alto de registro e um custo alto de edição e de finalização numa situação que a gente está de precariedade, com máquinas antigas, equipamento emprestado, com equipamento sucateado. Então, foi toda a ideia de encontro que tinha no trabalho, ou seja, que essas mochilas que são essas aqui, essas mochilas de couro, elas não são de couro, na verdade, elas são de couro sintético, mas elas são aquelas clássicas mochilas de escolinha japonesa. E o Julinho, ele que confeccionou aqui esses buracos, ele que customizou a mochila para ela poder ser apta. Está vendo que tem um cano PVC aqui, você põe a caixinha aqui. E o Julinho é tão engenhoso que ele fez mais apertado, porque você tem que abrir para colocar a caixinha. E aí, se você descuidar com a mochila, a caixinha não cai, está vendo? O Julinho é ninja, né, cara? Ele é muito lindo. Genial, genial. Ele é gênio. E aí, ele fez três buraquinhos no cantinho aqui, três aqui para não ficar uma coisa meio grotesca aqui na frente e para não estragar a mochila. Então, ele foi de uma sutileza, de uma generosidade incrível. Enfim, ele sabe tudo. O Julinho é um mestre, cara. E lá no dia também, a gente mediu o chão e tal. Então, voltando a essa questão da tecnologia, finalmente, esse encontro que eu tinha previsto de ser pessoas que eu não conhecesse, fosse uma chamada aberta, as pessoas pegariam a mochila comigo num dia e elas caminhariam da casa delas para um lugar específico que seria acordado, que podia ser Praça da Sé, Praça da República, e lá elas se reconheceriam pelas mochilas e elas se organizariam coletivamente para formar o círculo, elas formam um círculo, todas elas com essa mochila. E aí elas andam para trás, sei lá, uns cinco metros, viram de costas para o centro e dão um play na track que cada um ganhou, que elas pareiam por Bluetooth com essa caixinha. Cada track seria uma das caixas do meu sistema surround. Então, eu peguei, fiz uma mixagem surround e eu elenquei as oito caixas em cada caixa que eu tenho na minha casa. E aí, quando a pessoa dá play ao mesmo tempo, o som do mar fica circulando, ele caminha em círculo e vai circundar as pessoas que estão no centro. Então, a ideia, quando eu criei isso, era de criar essa ideia de uma espécie de movimentação de onda, mas é mais que isso, é que essa onda só fosse possível porque tinha um grupo de pessoas que se uniram, se organizaram e tiveram que chegar no mesmo horário, tiveram que se organizar em números diferentes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, deram as mãos em algum momento, se olharam, foram para trás e viraram de costas. Então, em todo momento, eu estava querendo lidar com essa relação de medo e confiança. Eu confiei a mochila para uma pessoa, ela foi para a casa dela com a minha mochila, ela acordou, saiu da casa dela e foi até uma praça pública que eu convidei e ela vai chegar no horário e ela vai cumprir esse trajeto e ela chega lá e ela tem que cooptar com os outros e só é possível que a ação aconteça se todo mundo cooptar. Então, o trabalho partia dessa relação humana. Na situação que a gente estava, que a gente não teve essa entrega de mochilas, a gente teve que convidar pessoas certeiras e uma parte das pessoas que fizeram a ação eram da equipe exatamente para diminuir o número de pessoas ali aglutinando. a gente não teve essa relação de confiança na entrega na mochila, mas eu tive que contar com confianças, entregas e relações de afetividade muito profundas na equipe, porque, na verdade, a gente teve que fazer muito mais do que a gente imaginaria que teria que fazer e teve que fazer muito mais exatamente por essa questão de adaptação da realidade. Então, o Marcinho, que participou, que está fazendo todo o trabalho técnico de transmissão de dados e tal, ele estava lá de produtor e ficou a semana inteira me aguentando com as loucuras de comprar vacina, comprar máscara, comprar isso, comprar aquilo. Foi uma semana que era mais difícil a questão da ansiedade do que a questão da resolução das coisas. Aí, depois, um dia, o Julinho, que, cara, ele que mediu o círculo, ou seja, como é que você mede um círculo, cara, no chão? Aí, ele levou uma cordinha, com cada metro tinha um nozinho, sabe? Uma cordinha tinha oito metros, ele já chegou já com a solução, com um monte de pedrinha branca, porque o lugar era todo cinza, ele levou umas pedrinhas brancas para os performers não se perderem, né? Então, o Julinho foi porque a gente não pode dar a mão, né? Porque a medida do círculo inicial era a mão e o olhar, né? Como você não pode dar a mão e olhar, a gente teve que fazer uma distância entre as pessoas e essa é a criação do círculo que ficava muito mais difícil de fazer. Então, teve toda uma... Essa parte adaptativa do trabalho, né? E a parte agora, que a gente está passando até agora, né? Que eu falei com o Paulinho que está aqui com a gente hoje de manhã, que a gente conseguiu imprimir o trabalho hoje de manhã, né? Ela teve muito experimentalismo social, assim, né? essa mixagem que a gente fez, ela demandou um estúdio profissional, a YB, e é um formato meio louco, porque ninguém trabalha com esse formato também. Então, uma coisa que foi interessante nesse processo é a descoberta do formato, né? A exploração desse formato como, digamos, uma possibilidade expressiva do que a gente faz, né? Uma existência online. De modo que o que a gente propõe nessa apresentação vai ser agora às nove, seria não um registro da obra, como a gente também fez, e vai apresentar mais para frente, mas como se fosse uma... Essa obra que a gente vai ver no YouTube é uma obra, que é uma obra derivada da ação que a gente filmou no dia 16, mas ele também lida com as questões de má, por exemplo, que é uma coisa que me instiga bastante, que seria esse silêncio tenso, né? Esse silêncio que ele tem uma certa... um desequilíbrio, ele tem uma tendência a um equilíbrio a partir do desequilíbrio, né? E uma tendência ao desequilíbrio a partir do equilíbrio e vice-versa. Seria o que a gente chama de metastabilidade, né? Que é um conceito que o Simondon trouxe para as artes, né? Via Simondon que a gente assistiu esse conceito, como conceito da física, da física de fluidos e da física de cristais, e que seria o seguinte, né? Quando a gente pega uma cerveja, por exemplo, um freezer, ela está abaixo de zero, às vezes, só que ela está ainda líquido. Só que se você... Ela está assim, mais um pouquinho ela vai congelar, mais um pouquinho ela vai congelar, só que ela mantém esse líquido num equilíbrio que ele chama de metastável, porque ele está numa tensão constante e essa tensão ela pode chegar ao ápice, mas esse ápice ele é um dervir, né? Ou seja, ele vai acontecer, ele está em acontecência, ele está seguindo o caminho de acontecimento, só que ele não está chegando nesse momento, né? A partir do momento que ele alcança a cristalização, ou seja, ele vira um cristal, aí ele entra em entropia e você perde toda aquela potência. Então, essa energia potencial da cristalização seria, talvez, do ponto de vista ocidental, a forma mais fácil de entender o mar. a gente tem, por exemplo, tem um quadro que a Mitiko comentou um dia comigo e tem cinco caquis que eu não vou saber reproduzir o nome da artista e que ela pinta os cinco caquis aglutinados na base do papel. E ela fala assim, ela podia pintar o caqui espalhado como se fosse um dado, mas ela pinta na base. Só que essa quantidade de caqui numa base de papel branco gigante gera uma sensação de que aquele papel vai cair ou de que aquilo está torto ou está estranho e precisa de um equilíbrio que mantém uma certa tensão entre o caqui e aquele papel branco. Ao mesmo tempo, no espaço arquitetônico, por exemplo, seria equivalente a gente pensar num espaço de templos, quando você vai para o Japão, diferente do Ocidente, que a igreja, o espaço sagrado, você entra na igreja, aí está tudo ali dentro da igreja e está sagrado. Você sai da igreja, tem um monte de camelô vendendo coisa, já virou cidade. no espaço do Templo do Japão, o templo é o terreno em volta também, que você entra, que geralmente é vazio, tem um jardim, tem uma área de mata, e aí você aprecia os prédios. E, na verdade, o que rende a qualidade divina naquele espaço não são os prédios em si, mas o espaço que existe entre os prédios, ou seja, o espaço que existe entre os prédios, que seria essa tensão que existe entre eles, é que rende a eles uma divindade, porque você também tem espaço para apreciar o prédio de fora e você também consegue apreciar ele por dentro e de dentro você vê esse espaço todo. E, ao mesmo tempo, também nesses espaços intervalares é por onde também o som dos sinos soa, que tem uns sinos que também não ficam no mesmo prédio, eles ficam espalhados. Então, isso parece, mas os caras têm um terreno desse tamanho por causa de um templo, mas, na verdade, a gente não pensa, o pensamento central ele tende a entender as coisas pela função, ou seja, a função, aqui não chove, então aqui é o templo, você entra dentro, aí fora não é mais tempo, e ali a relação não está pela função, ela está por uma relação sutil e estética entre as coisas, e nesse trabalho, nesses trabalhos que eu tenho que venho desenvolvendo, eu tento explorar isso, mas em outras situações que não só a situação arquitetônica, não só a situação pictográfica que há de venda arquitetônica, e não só na situação cinematográfica, que é uma coisa que foi bastante explorada também, muito em função dos estudos de Butôs serem centralizados, então a gente tem o Butô como, digamos, que talvez seja uma das grandes vitrines do mar nas artes do corpo, ou seja, essa sensação de você trazer essa atenção para o corpo e você trazer uma densidade de movimentação, e a partir dessa densidade de movimentação você gera uma relação, uma transformação na relação espaço-tempo, isso a gente tem no cinema, a gente tem mar no cinema de Tarkovsky, por exemplo, seria o tempo da coisa acontecer, a ação corresponder à cena corresponder à ação que acontece, ou no Deleuze quando ele fala que quando você tem uma câmera que vai fechando, que vai fazer no zoom, você vê o tempo passando, que seria, ou seja, nada acontece, mas o tempo passa, porque essa relação que eu estou fazendo aqui, de lateralidade, ela na verdade é movimento, e é a partir do meu movimento, do meu espaço, que você percebe que passou tempo, agora, quando eu fico aqui parado e a câmera vai me aproximando de mim, eu estou pensando, isso é tempo passando, então, no ocidente, a gente tem umas aproximações dessas questões, mas talvez de forma não tão, de forma ainda um pouco funcional, sabe? Nesse trabalho, eu tento fazer uma tradução dessas questões, mas não de uma forma tão funcional, não de uma forma tão direta, ou de tentar trazer a questão do mar como uma, como simplesmente um silêncio, uma ausência, mas ali seria muito mais ligado à experiência que as pessoas têm ao entrar nessa roda e a experiência que as pessoas têm ao fazer ação, quando a gente fez a ação, foi um dia não muito quente e tal, e as pessoas, a gente colocou a mochilinha nos performances, eles foram fazer e eles ficaram ali 16 minutos com o som rodando, mas antes dos 16 minutos o som rodando, elas tiveram ali uns 5 minutos iniciais para caminhar até o centro e depois tem 5 minutos para desfazer a ação. E todos me comentaram que esse período que você fica parado com o som do mar ele é muito instigante, muito, ele gera ansiedade, gera paz, gera pensamentos, porque exatamente é um momento que você fica parado e o som do mar fica rodando, só que você fica com a caixinha aqui atrás de você, você não vê os outros colegas, você está de costa, mas você sabe que tem uma experiência acontecendo. Então é como se você estivesse quase em um estado meditativo ativo, porque você está ativamente parado, você não está passivamente parado, você está ativamente parado, propositadamente parado naquela posição e fixo naquela posição por uma questão maior que você. Então isso gera uma... No performer, esse tempo que ele fica esperando ele é uma meta de estabilidade, porque a onda fica passando e ele não sabe quanto tempo está ali, se ele já passou um minuto, quatro, cinco. Então a relação de tempo começa a mudar porque o espaço não altera, a gente tem uma sensação de alteração de tempo muito vinculada ao espaço, por isso quando a gente pega um trânsito a gente fica tão irritado. Aí a gente pega um caminho às vezes mais longo que vai demorar mais, mas porque o carro anda você acha que o tempo está mais rápido e aí você às vezes demora meia hora a mais, só que você não pegou o trânsito. Agora, se você ficar sendo trânsito que nem o Waze manda, você fica só cinco minutos. Só que aqueles cinco minutos parece uma eternidade, porque você fica parado. e a sensação de movimento no nosso cérebro ocidental ela sempre tende a ser associada com o tempo. E quanto mais movimento tem, mais rápido o tempo está passando. Então, nesse trabalho o mais impactante dessa relação de mar seria nesse quase que um convite à contemplação, tanto da pessoa que está dentro do ciclo como as pessoas que estariam na roda. Mas, enfim, acho que eu também não vou falar tanto sobre o trabalho que a gente vai ouvir agora, eu só queria falar um pouco mais para dar uma contextualizada do processo. Acho que talvez deixar mais aberto para vocês perguntarem. Lucas, Edith, tem pessoas tão interessantes na sala, Demetrio, Marcos, o que mais está aqui na sala? Nossa equipe aqui, Marina, Camila, Denise está aqui, Camila, eu vi que chegou, Craca, é muito bom te ouvir, Dudu, e sim, ótimo estender aqui aos demais, e essa, mas a gente tem um tempinho ainda e fala um pouco dessa relação que você acabou estabelecendo com o trabalho, porque ele antes previa uma interação com o público num momento em que havia a perspectiva de público, e a gente teve que renegociar isso dentro do conceito do trabalho. O trabalho sofreu uma renegociação de conceitos, e, a meu ver, ele ficou mais potente, ele ficou simbolicamente extensível a contextos distintos. ele não é um contexto de multidão mais, ele é um contexto simbólico em que, havendo a perspectiva de interação com o público, isso, eu acho que ele se estende a partir da imaginação de cada um em relação a essa interação. Fala um pouco disso. Interessante. Muito legal, Lucas. Eu também, talvez se eu fizesse num contexto de multidão, a gente nunca teria chegado nessa filmagem 360. A gente nunca teria conseguido alcançar uma experiência que fosse de uma outra natureza e que fosse expansível e acessível a pessoas que não tiveram no local da forma como a gente está fazendo. Então, de fato, a relação online gera uma mudança em algumas questões, porque também, por exemplo, a apreciação que você tem do som e das pessoas em torno de você é diferente. Eu não sei se essa contemplação meditativa que você tem estando no local se aplicaria, por exemplo, nesse vídeo, nessa instalação de YouTube. Talvez não, porque você fica mexendo com o mouse, você fica mais frenético, porque também você não está no local e você tem estímulo de outras coisas e a vida virtual em si, a gente tem uma temporalidade outra, que é uma temporalidade da informação, de quanto tempo demoram as informações. Então, a gente substituiu o movimento, ou seja, a relação de espaço para a relação de quantidade de informação que a gente recebe. Então, e você tem um meter também que denuncia o tempo que tem aquela ação e quanto tempo demora aquela ação para acabar. Então, talvez essa relação duracional, que ela é mais presente quando você está ali no local, ela se perca com uma relação mais cronológica. E, nesse aspecto, essa relação do má, ele fica, como pode ser, ele fica uma articulação mais conceitual e menos sensorial. talvez se a gente convidasse as pessoas a darem play nesse vídeo e elas esconderem o cronômico de tempo, isso talvez rendesse uma outra experiência para elas, que a previsibilidade de quanto tempo dura aquele acontecimento, ele mata essa metastabilidade. É uma coisa que, por exemplo, a gente, quando vê uma performance, o mais interessante de uma performance é quando você não consegue mesurar quanto tempo você ficou ali, porque você não consegue mesurar quanto tempo falta para acabar e você não consegue entender a extensão daquilo. Então, seria uma discussão bastante interessante do Deleuze, que ele fala da diferença entre intensidade e extensividade. Ou seja, você pode falar hoje foi um dia longo, mas todos os dias tem a mesma quantidade de horas, só que não sei por que hoje foi um dia longo. Ou seja, a sensação de tempo espacializado do dia, ela é independente do tempo métrico cronológico. Ou seja, você pode estender o dia como experiência e como sensação, ainda que, cronologicamente, ele tenha a mesma duração. Então, talvez essa... a gente... Estou fazendo uma elucubração em espaço-temporal, né? A gente passar para uma existência que ela já, de início, mesura as coisas, ela pode gerar isso. E eu fiquei... Essa sua pergunta me despertou isso agora. Talvez, para quem estiver nos assistindo, eu pediria para vocês não... Vocês derem full screen no vídeo, que, naturalmente, aquela barra de montagem vai desaparecer. e aí a sua sensação em relação à experiência vai ficar muito mais no presente, né? Que é uma coisa que acho que a Edith levantou na última discussão que a gente teve com o trabalho que eu estou fazendo com o Marcos e que a Patrícia Morin comentou na amostra do Mostra Estranha, ser a ideia de duração do Bericsson, né? Ou seja, esse aspecto duracional, né? Que o tempo, ele é um escorrimento de um líquido espesso como o mel e esse escorrimento ele vai acontecendo, ele vai acontecendo e as coisas que estão nesse... nesse tempo presente que são pensamentos, sensações, palavras, memórias, é... tudo isso, eles são interpenetrados, uma coisa é interpenetrada na outra, de modo que você não consegue diferenciar o que veio antes, como é que veio, se o que veio antes substitui o que veio depois, né? Então, essa perspectiva duracional, ela substitui a linha do tempo e a percepção de tempo, por exemplo, hegeliana, né? que as coisas se sobre... elas se substituem, Existe uma linha que ela é, ela é, digamos que, cartesiana e as coisas vão se substituindo, né? E elas vão... Existe uma lógica de acontecimento das coisas e elas vão se substituindo. E essa perspectiva de tempo do Bex é interessante porque é como se as coisas não se substituem, elas se aglutinam e elas se escoam. e o passado ele não é simplesmente algo que deixou de existir e passou a ser uma existência, digamos que, ultrapassada, obsoleta, mas o passado ele é um virtual acessível ao presente e o presente é o escorrimento. Então, é como se a gente entendesse que nesse nesse escorrimento do tempo tudo que está passando, o que foi passado, ele está acessível a gente em outros tipos de temporalidade, né? Quer dizer, a temporalidade iônica, eu posso simplesmente estar fazendo esse trabalho, né? Ali no mar, estou fazendo ação e aquilo me remete a alguma experiência que eu tive com praia, aquilo vai me trazendo com uma, por exemplo, a questão dos tsunamis que ocorreram na Ásia, e da mesma forma como por que o tsunami na Ásia, a contaminação do tsunami na Ásia, ela se relaciona com a condição de pandemia agora, né? Tudo isso são formas de associação não lineares de tempo. Alguém abriu a porta aqui, né, dona Laura? E, e, e aí, e aí, essa, ô, Laura, fecha a porta pra mim. É a minha sobrinha. Uma delícia de criança. Faz parte. Faz parte. Aí, é o devir precariado. E aí, essa, essa, essa experiência desse, 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 desse presente que a gente tem, né, esse presente eterno, é como se fosse um, só tem esse tempo, só tem esse tempo, só tem esse tempo, ele, ele é uma, ele, ele acaba se perdendo, né, por exemplo, só comparando, né, um show de música pop, por exemplo, que a gente vai, e que eu fiz, eu fiz várias a minha vida inteira, que eu venho da música pop, você sempre sabe pra onde vai o show, porque você conhece as faixas, né, agora a diferença entre isso e um trabalho experimental, exatamente, que você deixa sempre o, 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 tem uma dúvida dessa, desse, desse pra onde vai esse acontecimento, né, você não tem, digamos que uma recorrência da informação, né, você, as pessoas vão num show, porque elas ouvem num disco, elas querem ouvir a música, elas conhecem, elas não querem ouvir uma música nova, engraçado isso, né, então, é, é quase que a performance, ela desprograma tempo e espaço, porque ela, ela, ela parte do princípio de que, de que essa expectativa, ela vai sempre falhar, né, você provoca a falha dessa expectativa, né, então, acho que talvez a sua pergunta, chega num lugar, assim, que tem a ver com o tempo que a gente vive, é, para onde vão parar essas performances, né, para onde vão parar essas, essas realizações, eu, outro dia, num grupo de pesquisa que eu, que eu estou liberando, que é um subgrupo do grupo que faço parte da Unesp, que é da minha orientadora, da Rosângela, é, a gente estava discutindo presença, e a gente assistiu um vídeo, muito, 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 muito interessantíssimo, assim, da Yara Guedes, que é uma artista que mora em Berlim, e ela, é um vídeo que ela faz com a mãe dela, que é uma dançarina de butô, excepcional, e ela também, e ela, só que ela é uma videomaker, ela é animadora, então ela fez um super cenário, ficou incrível, e era um vídeo que você, ou seja, poderia extensivamente ficar roubando, e querer ver quanto tempo que falta, só que a forma como ela apresentou para a gente, ficou, ficou como se fosse uma experiência, a gente, a gente viveu aquele vídeo, como se fosse uma experiência, que estava acontecendo no tempo real, e talvez tenha sido uma das poucas vezes na minha vida que eu tive essa sensação assistindo um vídeo no YouTube, de tão forte que ela conduziu a ação, e de como que ela conseguiu, na casa dela, com uma câmera 5D, num quarto que ela maquiou ali para ficar de fundo infinito, e com a mãe dela, que tem uma série de limitações de movimentação, ela conseguiu trazer essa experiência, então eu fiquei muito maravilhado com também essa inventividade, e é uma inventividade estética que a gente está tendo que passar para também existir nessa situação, ou seja, como é que você pensa a presença, e como é que você pensa a presença duracional numa situação que a gente está vivendo, que ela em si já tem tipo a minha sobrinha entrando, aí tem cachorro latino, ou seja, você tem o tempo todo interferências de atenção que quebram a sua experiência, ou seja, como é que a gente como produtor de experiência existe nessa situação, ou perdura nessa situação, ou que tipo de estudos podem ser feitos dentro dessa lógica que a gente vive, que permitam que nossos trabalhos, que são tão potentes na presença, tenham uma outra potência aqui, porque não vai ter a mesma potência. tive uma conversa com o Edith também muito legal sobre isso, os trabalhos do Edith, por exemplo, que são linhas que sustentam objetos muito pesados, muito mais pesados do que uma linha suportaria, ou seja, esse absurdo, esse tipo de absurdo, que é uma relação de metastabilidade, é uma relação de desequilíbrio, de devir, de impossibilidade, que ela é totalmente da presença, que você vê aquela pedra e você fala, não é possível que essa pedra, desse tamanho, ela é erguida com 100 quilômetros de linha, que a Edith me contou um dia. Então, aquilo, ou seja, como é que você traduz uma experiência desse nível de sofisticação, de contrapeso, de criação do espaço para uma situação existencial como essa? Seria um vídeo, uma coisa legal para perguntar até para a Edith, seria o quê? A foto é incrível, mas você vê a coisa e você dá a volta no trabalho, aí você vê e fala, cara, isso aqui está muito louco, essa pedra é muito pesada, ou uns trabalhos que não têm exatamente contrapeso, mas você tem uma ocupação não regular do espaço, gera uma situação, ou você aproxima dois elementos muito diferentes, que você gera uma, é quase que você gera um convite à experiência do material. Como é que isso se dá? Oi, pode falar, Edith. Eu ia puxar para uma outra questão, que é essa coisa do tempo que você estava falando, dessas sobreposições temporais, essa contiguidade descontínua que a gente vive, mas eu me lembro que você fez no Passo das Artes, acho que o Lucas estava presente também, o quê? Seis anos atrás? Aquela experiência que tinha a ver com confiança e medo e que, de algum modo, se liga um pouco com esse teu trabalho, no sentido da, vamos dizer, do pré-texto, do lance da confiança, porque o próprio nome ilha, que faz essa ponte metafórica e real, entre o Japão ser uma ilha e o que a gente está vivendo é um outro tipo de cerceamento. E aí, a confiança, que é essa aposta que, em algum momento, qualquer um de nós possa fazer alguma argamassa de sentidos nessas modalidades temporais, que você estava meio aí contando. Mas a palavra confiança você repetiu hoje, na tua descrição, você falou, de novo, do aspecto da confiança, no sentido de que você tem que apostar de que o inesperado, em algum momento, cria uma compreensão inaudita ou ilegível e que, em algum momento, vai acontecer essa experiência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa palavra, o peso dessa palavra, ou não o peso, enfim, essa palavra como uma ponte entre uma coisa e outra, entre aquele trabalho e esse, desse trabalho entre as pessoas que eu acho que essa palavra confiança é muito presente. Nossa, maravilhoso, Edith. Super sentido. A gente estava no rabicó da conversa do Fernando e essa conversa surgiu ali, porque o Lucas fez parte dessa performance, assim como você e o Marcos. Vocês três estavam lá no dia. Então, e foi uma experiência muito interessante, porque, exatamente, eu vou contar a história de novo para o Lucas. O Lucas e o Craca vão ter que escutar de novo. é aquele trabalho que surge exatamente dessa situação não muito diferente do que a gente está vivendo agora, é uma situação que o Japão passou por uma contaminação muito séria, severa do mar, e isso gerou uma contaminação de alimentos e, consequentemente, uma série de preconceitos e atitudes preconceituosas com relação às pessoas do local. são as pessoas que mais sofreram. Então, eles ficaram numa situação bastante ambígua e bastante complicada de lidar, porque os alimentos que vinham de Fukushima pararam de ter denominação, exatamente pelo problema do preconceito. Então, os pescados, o arroz, a agricultura toda foi modificada no Japão exatamente para você desterritorializar o alimento e torná-lo como se fosse uma experiência cega, o que também é uma coisa moralmente questionável. e, nesse trabalho que a Edith comentou, que eu chamava de Medo e Confiança, que era uma plataforma de ações que lidavam com essa relação, e, nesse específico que chamei de jantar, eu apresentava um pacote de arroz, que foi o Haruki andando, que foi comprado, que eu comprei desse meu amigo aí, o Yudi, que era um fazendeiro de arroz da região de Fukushima, que tinha uma barraquinha de comidas integrais numa feirinha em Tóquio. E eu estava ali passando, eu queria comprar um arroz integral orgânico, que fosse de boa qualidade e tal, e eu me topei com essa barraca que era linda, tinha vários pacotinhos de arroz, e aí eu fui, fiquei conversando com ele, descobri, ele foi mostrando as fotos da fazenda, eu criei uma relação super profunda de identificação com o modo como ele produzia arroz e o modo como minha família produzia alimentos, que minha família, eu venho de uma família de agricultores da região de Mogi das Cruzes, e isso foi criando uma relação muito profunda de proximidade. E isso aqui, como era caro, eu fui enrolando, enrolando para, assim, falei, bom, eu vou conversando com ele, vai que nessa minha conversa com ele, o meu motivo, eu compro. E aí, na hora de pagar, eu perguntei para ele, só por curiosidade, de onde vem esse arroz, achando que ele fosse falar que fosse de Nigata, que é uma região muito famosa por arroz, e por saque, ele falou Fukushima, só que a informação me travou, de uma tal maneira que eu fui embora, não comprei o tal do arroz, e fui para casa me sentindo a pior pessoa do planeta. Falei, cara, fiquei uma hora com o cara conversando, fiquei amigo dele, e eu não consigo confiar no arroz que ele me ofereceu. e aí aquilo me motivou a pesquisar melhor o assunto, e aí eu tive a experiência de conhecer um artista da residência que se chama Yoi Koakubo, e por acaso ele estava fazendo um trabalho que deixava papéis fotográficos na praia de Fukushima, onde teve o acidente, e criava a mostragem de um mês, uma semana, três meses, e pegava o papel e expunha, e esse era o trabalho dele, é lindo o trabalho dele. E aí ele me convidou, Dudu, eu vou ter que buscar uns papéis, você não quer ir comigo? Eu falei, quero, mas a gente tem que fazer uma palestra antes, porque vocês não podem sair simplesmente andando, porque eu tenho autorização do governo, vocês são estrangeiros, vocês podem se perder e, sei lá, morrer, eu vou me ferrar, tá bom. Aí a gente foi fazer essa conversa, ele me explicou os períodos de contaminação, ingestão e tudo mais, e falei, bom, eu fui percebendo que as pessoas de Latinoamérica, Índia, que não tem muito acesso à energia nuclear, foram ficando cada vez com mais medo na medida que a palestra ia se dando, e as pessoas de países europeus se sentiam menos incomodadas com isso. E aí fui sentindo que talvez esses medos fossem vinculados a algum tipo de território, no sentido de que cada território tem tipos de medo que são mais recorrentes, e de modo que as pessoas daquele território, elas são meio que forçadas a negociar aquele medo para poder coexistir. E que, hoje, falando isso para vocês, parece muito normal, porque a gente está negociando com a pandemia, ou seja, você encontra alguém e você negocia o quanto que dá para você encontrar essa pessoa ou não, o quanto que dá para você se relacionar ou não, dentro de uma lógica de cálculo de segurança, de confiança, de estar junto, enfim, de cuidado, o Lucas comentou isso também. Então, nesse trabalho, nesse jantar, eu pensei assim, quando eu estava no Passo das Artes, cara, por que não propôs uma situação em que eu confronte pessoas com uma relação direta de medo e confiança, porque esse seria o embate, e fazer as pessoas sentirem isso e ver como é que isso se dá. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, no Japão, mas sem, não fiz lombrar nada. E aí, minha mãe foi passar um dia lá em casa e eu tinha ganhado uns legumes do Yudi e um pacote de arroz que ele me deu, que é esse que eu uso na performance, e aí eu falei, cara, vou ter que fazer esse arroz, vou ter que fazer essa comida, e eu fiz uma comida com esses alimentos doados por ele, e fiz uma outra sem nada vinculado a Fukushima. E quando meus pais chegaram, eu contei essa história que eu contei para vocês, exatamente igual, contei dos perigos de contaminação e tudo mais, e aí eu falei, olha, vocês vão ter que decidir se vocês vão comer, enfim, eu fiz dois pratos, vocês podem escolher, fiquem à vontade, e aí todo mundo na conversa que eu tive, e foi uma conversa uns 40 minutos, todo mundo topou. Talvez confrontado comigo, eu explicando de onde vinha o Yudi, toda essa relação humana que eu criei com o Yudi, de alguma forma criava um tecido social ali, que naquela situação a gente conseguia dizer, não, a gente está junto e vamos junto nessa. Se estiver contaminado, todo mundo vai estar, então a gente está junto. Então, uma coisa interessante, um experimento social bastante interessante, e quando eu convidei o Edith e o Lucas, eu fiz exatamente a mesma coisa, eu falei, bom, eu achei tão legal aquela experiência que eu fiz com a minha mãe e com as amigas dela, que eu falei, eu vou fazer isso de uma performance, e a gente fez lá no Passo das Artes, e aí o Lucas, o Matos e a Edith foram convidados, e mais cinco pessoas, eu convidei oito pessoas para estar. E foi interessante comentar esse trabalho, porque, na verdade, esse trabalho da Mochilinha, ele foi, ele é um pouco uma transição entre a série que eu chamo de Medo e Confiança, que são vários trabalhos que foram vinculados a isso, tem, inclusive, um aplicativo que você possibilitava postar discursos de medo e confiança no espaço público, eu nunca consegui fazer ele rodar online, ele rodou online para iPhone durante um tempo, mas é muito caro, então ele ficou assim, talvez para hoje sirva alguma coisa, enfim, eu queria entregar para as pessoas usarem para alguma coisa útil, tipo o Pinto na Carroça, o pessoal de Horta Urbana, ele está pronto, tem no meu celular, inclusive, e aí houve uma transição dessa relação de medo e confiança para outra série de trabalhos que eu criei agora, que também tem relações sociopolíticas ambientais, que se chama A Vida é uma Utopia, que é meio uma, é quase uma piada, quase que uma, não uma piada, mas uma ironia de mau gosto, porque a gente está revivendo algumas questões que eu experimentei fazendo o medo e confiança, só que de uma forma muito mais cruel, porque o Japão, como um país, ele é muito mais elegante e muito mais sofisticado na lida com questões tão delicadas quanto a radiação. O Brasil se mostrou um país extremamente tacanho, profundamente cruel, desumano e antiempático com relação às dores humanas, às dores do outro. Então, a gente vê, e não é uma coisa da pandemia, é uma coisa que a gente já vende antes, ou seja, tem Mariana, Brumadinho, que são situações que foram horríveis, catastróficas e muito semelhantes ao tsunami no Japão, e que, cara, diferentemente do Japão, não foram resolvidas. Ou seja, no Japão, e uma semana depois, as cidades estavam limpas, organizadas, e não muito em cima do dinheiro que eles têm, mas em cima de uma relação de cooperação, coletividade, espiritualidade e pertencimento ao local que eles moram. isso que gerou essa reconstrução, não o dinheiro, porque grande parte da organização deles partiu dos próprios moradores, e que aqui no Brasil a gente não teve nada, absolutamente nada. E a gente vê na pandemia simplesmente acontecer o que já acontecia, que é uma coisa do brasileiro, ou seja, de a gente não ter, a gente ter perdido esse elo de coletividade, esse elo de pertencimento aos locais, e que isso ficou esquecido e, na verdade, mantido apenas por algumas populações, as populações ribeirinhas, as populações indígenas, ou as populações mais simples que vivem de pesca em cidades litorâneas, que são exatamente as populações mais frágeis, as mais massacradas e as que são nunca ouvidas. Então, por exemplo, para não ficar só num discurso anti-bolsonarismo, que tem que ter também, que é fundamental o discurso do anti-bolsonarismo, mas a gente também, na era PT, que foi uma era maravilhosa para o país, a gente experienciou também silenciamento dessas comunidades que a gente tanto valoriza, o Belo Monte foi isso, ou seja, a construção de Belo Monte supercaberia num governo de direita, porque você também deixou de ouvir aquelas pessoas e você deixou de ouvir um rio. É uma coisa que estou lendo num texto do... Eu vou encerrar daqui a pouco, porque eu vi que pediu para o próprio grupo que a gente vai ver o vídeo. tem um livro que estou lendo da Shoko Yoneyama, que é uma autora japonesa, que ela fala sobre o pós-animismo, que ela fala o seguinte, que, para além das outras críticas decoloniais que a gente vem estudando, que tem a ver com processos de colonização, racialidade, exploração, tem uma outra questão que a gente também tem que prestar atenção, que é a forma como a gente lidou com a espiritualidade, a forma como esses povos que estão sendo massacrados lidavam e lidam hoje. A forma como a gente apagou essas formas de relação com a natureza, relação com o espaço, relação com as águas e de como isso é nocivo, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista relacional das pessoas, a relação da pessoa com a pessoa, a relação de como a gente forma uma sociedade. Então, ela defende, a partir de vários estudos e relatos, que a reconstrução do Japão pós-Fukushima, e ela chama de pós-Fukushima porque ela fala que Fukushima gera um novo paradigma. Você tem o Japão antes de Fukushima, o Japão depois de Fukushima, que ela fala que ele é um marco numa nova consciência que aponta para um lugar muito mais profundo de ambientalismo ou de qualquer tipo de pensamento ecológico, que ela coloca assim, por exemplo, no momento, a gente nunca parou para pensar o que o rio pensa disso tudo, o que o rio verde pensa disso tudo, o que o rio, os rios que foram afetados por um blandinho, eles sentiram com isso tudo que a gente fez, o que os animais sentiram no Pantanal, o que a onça sentiu, aquela confusão de pegar fogo em 20% do bioma, ou seja, o que os indígenas sentiram, a gente já tem dificuldade de entender um indígena que é um ser humano e que não vive como a gente em moldes ocidentais, quem dirá de um bicho, que a gente entende como um ser vivo menos especial que nós, ou um rio, uma floresta. Então, lá começa... Oi? Não, não, é que esse assunto, de fato, é fascinante, o animismo, mas acho que até que depois de Mariana, que praticamente matou o Rio Doce, depois de Brumadinho, que matou o Paropeba e chegou quase no São Francisco, chegou no São Francisco, chegou no São Francisco. Eu acho que a gente tem que começar a entender, a ouvir, ter uma escuta para essas populações iberinhas também e tal. E eu acho que... Desculpa interromper ali, porque é um assunto fascinante, eu acho que você colocou uma questão também cultural de como se reconstrói um ambiente lá no Japão e como a reconstrução aqui já é ruína, no Parodiano Melo Ponti. uma coisa assim, o que parece ainda, o que poderia ser construção parece já terreno arrasado, porque não há empatia, não há essa solidariedade que você comentou aí. Mas eu acho que a gente podia voltar a amarrar esses assuntos depois da gente ver o vídeo. Pode ser, vamos, vamos. Estou louco para ver. Eu mesmo vi. Está incrível, é uma conversa, se você tem puxado os assuntos, enredado os assuntos, é bom ter a Edith aqui também, com esses fios, os fios, e a gente vai se entranhando, se embrenhando neles. Camila, eu acho que você tinha dado um sinal aí de que estava tudo certo, então vamos pedir para rodar esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Então, continuando aquele assunto que a gente estava comentando, eu convidaria vocês a entrarem depois no próprio site, no YouTube mesmo, e vislumbrarem isso. Depois vocês entram com calma e façam essa experiência de esconder o space bar, ou seja, o tempo de duração da ação. O que o Lucas comentou é bem interessante, que a gente falou sobre a questão das comunidades ribeirinhas, dos indígenas e tudo mais, porque, na verdade, a gente tem uma forte aproximação desse pensamento, dessa crítica decolonial pós-anímica da Shoko, presente nesse Japão pós-Kushima, com as críticas que a gente tem lido no Krenak e no Kopenawa. Então, a gente tem, eu acho que um paralelo muito interessante nesse sentido. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido e também agradecer ao Paulinho aqui pela realização. Foi muito gostoso de assistir. Fiquei bastante estasiado do que a gente estava no dia fazendo as imagens. Eu lembro exatamente da transição de passagem de tempo, de luz, né? Foi muito louco isso aí, Paulinho. Foi lindo, cara. E realmente uma experiência de, né, concordando aqui com a mensagem, acho que do Demetrio, talvez, ou Demetrio ou a Camila, que realmente é uma experiência pessoal, né? E eu tenho encontrado muito, voltando no assunto do pós-animismo, né, e o que o Lucas indagou, muita relação entre o que o David Kopenawa e o Krenak pensam com essas perspectivas dessa autora japonesa e dessa forma como ela coloca, por exemplo, a relação desses povos que foram afetados, né, dessas populações que foram afetadas, que são essas cidades menores, as cidades posteiras, com o espaço que eles vivem, com a relação de pertencimento que eles têm e com a natureza. E de como que uma relação espiritualizada e encantada, reencantada, com relação ao mundo, rende uma relação mais saudável no desenvolvimento, na forma como a gente pensa a agricultura, na forma como a gente pensa a energia, na forma como a gente pensa a sociedade. E que eu até fiquei brincando outro dia, numa outra mesa, acho que é uma aula do Peter, de talvez pensar um reencantamento do mundo, ou seja, né, como é que a gente deixa de entender a natureza como recurso natural e passa a entender a natureza como uma entidade, né, deixa de entender o rio como água limpa e passa a entender o rio como um ser, né. Acho que o Krenak tem uma frase maravilhosa, que, num dos textos dele, que eu acho que é o... Não sei se é o O Diário do Fim do Mundo, eu não lembro direito qual, que ele fala que quando ele vai sair de casa, ele olha para uma serra, e se a serra está com uma cara ruim, ele sabe que não dá para sair. Agora, se a serra está com uma cara boa, você pode sair, você pode pescar, você pode pegar avião. Então, é uma... é como se essa transformação... Não é uma transformação, né, é uma forma de simplesmente enxergar as coisas. É simplesmente uma outra ótica, sim, no Ideias para Gerar o Mundo, que a Bianca escreveu. Maravilhoso, Bianca. Simplesmente é uma ligeira transição, assim, da forma de você olhar as coisas. Você traz para um rio, para uma serra, para uma praia, você, de alguma forma, reencanta ela com algum aspecto de entidade, algum aspecto de vida, de ser, de alguma divindade, você passa a trazer uma relação mais respeitosa a qualquer lugar, mais respeitosa a qualquer situação, e, consequentemente, uma relação societária, sistematicamente, mais respeitosa com a natureza. Quando eu estava no Japão, uma coisa muito interessante para eu perceber lá, um, que o Japão não é pequeno. A gente acha que é um país pequeno porque é uma ilha, mas, cara, é gigantesco, tipo o tamanho do Chile, mais ou menos, né, a extensão em comprimento, né. E a outra coisa é que 70% do território deles é montanhoso, e esse 70% montanhoso não é o culpado, porque eles entendem as montanhas de alguma forma encantada, vamos colocar assim, né. Eu estou falando encantamento em relação à categoria weberiana de desencantamento do mundo, ou seja, né, uma sistemática modernização das relações da humanidade em relação ao planeta, em relação à própria humanidade, e nesse sentido você vai eliminando a magia, os ritos, as cosmologias e a diversidade em prol de uma relação funcional, sistêmica, regida por um sistema frio, calculista, exploratório, que a gente, que advém, né, de todo o processo colonial europeu e todo o processo de expansão do mundo europeu e que resultou que a gente vive hoje, né. Então, ele, ele, esse reencantamento, de alguma forma, ele seria uma via de luta decolonial que perpassa não somente as questões raciais, né, que a gente vem estudando, né, nas feministas norte-americanas e também nas, nas, nos números intelectuais daqui do Brasil, né, dessa nova safra de pensamento, nossa nova safra de, de visibilidade que a gente teve, que é maravilhoso, mas também a partir de um olhar que aí é super-crenakiano e super-do-copenaua, que é de entender que a Terra é um ente vivo, e não somente vivo, mas como um ente que está em perigo, né, e é uma coisa que, que esse pensamento pós-Fokushima, que a Shoko Yueniama, ela, ela trata, é interessante que ela diz assim, é, o pós-animismo não é igual ao animismo, né, ou seja, essa ideia de animismo que, que o Japão meio criou para si mesmo e que, na verdade, é uma espécie de, 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 como chama, uma, uma falácia, né, porque, na realidade, esse animismo que advém do Shintoísmo, ele é uma, uma, uma relação mais funcional, né, que o governo criou para a expansão de uma realidade religiosa como uma espécie de forma de dominação cultural, né, e, e que esse Shintoísmo que ela identifica como local, que são, advém muito daqueles pequenos santuários, que a gente vê, por exemplo, no Totoro, o desenho do Totoro, por exemplo, eles geram muito mais atrelamento e enraizamento espiritual das pessoas para com a Terra e para com elas mesmas, e que é nesse sentido que ela entende o pós-animismo, e que é nesse sentido que eu entendo também esse pós-animismo nosso, que eu chamo de pós também, exatamente, para a gente sair também de algumas categorias, né, do Brasil animista, do Brasil selvagem, do Brasil da floresta, que a gente de fato não é, né, para uma categoria que ele também pode atuar como conceito, também pode atuar como filosofia, também pode atuar como conceito artístico, né, porque ele, 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 ele dialoga com essa realidade da pós-modernidade que a gente vive, que ela já em si parte de um princípio de crítica à modernidade a partir dos preceitos que a própria modernidade criou como bases ideais para a formulação de uma sociedade melhor, né, uma sociedade civilizada. Então, ele é um tipo de animismo que ele vem como crítica e não somente como uma estipulação de uma relação para com a natureza, né, é como se a relação com a natureza também fosse uma crítica, né, e, aliás, fosse a crítica, né, que acho que a forma que a gente tem, a gente no Brasil, né, que lê Krenak, que lê Kopenawa, não parece uma novidade isso, né, é interessante como, como mesmo não parecendo uma novidade, ainda assim, a forma como as coisas acontecem no país, a forma como a gente ainda lida com algumas realidades, passa do princípio de que a natureza, ela é distinta da gente, ou ela é coisificada em relação à gente. Então, isso é um debate interessante, a gente levantou aqui, talvez as montanhas são uma forma de mar nesse teu relato, a vida não é útil. Sim, as montanhas no Japão, elas têm uma relação, talvez de hiato, um hiato tenso em relação a Tóquio, por exemplo, que é super povoada e bastante anti-ecológica nesse sentido, né, você tem uma... é como se a vida passasse a ter um aspecto mais sutil e mais mágico, místico, e que a partir dessa mágica, dessa mística, a gente conseguisse enxergar outras coisas na vida, outras coisas no outro ser humano, nos indígenas, nas possíveis embeirinhas, nas outras culturas, nos rios, nos animais, e que essa magia, de alguma forma, que a gente perdeu, ela era alguma coisa que conseguia manter um mínimo de equilíbrio entre a nossa existência e a existência planetária. E de que, sem essa magia, que é o que a modernidade imprimiu, e o que resultou no que a gente viu hoje, a gente entende uma lógica de concentração de recursos, uma lógica de exploração e de... exploração de povos, exploração de animais e de, sistematicamente, destruição. Então, é... esse trabalho, né, como o Lucas colocou na outra... final da conversa que a gente teve com o Fernando, ele advém desse... desse trabalho que eu fiz, o medo-confiança, de fazer a parte daquele grupo de plataformas, mas eu fui vendo ao longo da minha vida de trabalhos que ele faz uma transição entre o medo-confiança e a vida-tomotopia, que é uma série de trabalhos que eu tenho feito que eu comecei a... que surgem a partir do Krenak, do meu contato com o Krenak, e, de alguma forma, ele torna o meu pensamento ecológico sempre muito forte, político, né, e vinculado à questão decolonial. E, a partir daí, acho que eu tenho um turning point da forma de como entender essas questões ecológicas, né, que antes, para mim, eram muito vinculados a uma experiência pessoal minha, de fazer composteira, de reciclar água e não sei o quê. Ele passa de uma experiência pessoal e talvez mais funcional, de economia de recursos, para também tentar buscar essa recuperação dessa magia com essas situações, né. Eu tenho vó na Umbanda, eu nasci na Umbanda, então eu tenho bastante... uma vida cotidiana bastante mística, né, dessas relações, né. Minha avó, que era japonesa, que era do budismo, e foi para a Umbanda, e ela era mãe de Sante. Então, eu sinto que, dessa experiência pessoal que eu tinha, que era muito vista como algo pessoal, eu entendo no Krenak e no Kopenawa, e depois agora na Shoko Yoneama, essa altura japonesa, uma forte... um forte viés de transformação, né, e que talvez essa pandemia esteja evidenciando ainda mais essa, digamos que, essa fragilidade da vida e essa linha sutil que nos une, né, e voltando para a Edith, né, é uma linha muito sutil que parece muito tênue e muito leve para suportar tanto o peso, que é o peso da nossa vida. Mas eu entendo muito isso conversando muito com os curadores japoneses, na ocasião a gente conversou bastante nesses tempos, de como eles, por exemplo, estão lidando com a notícia de que o Japão vai liberar aquela água toda contaminada, que eles contaminaram o máximo que eles puderam, mas que segue contaminada nas águas, né, esse ano foi decidido, e no meio de uma confusão que a gente está vivendo, de pandemia, e de como que eles têm lidado politicamente com isso, né, porque os japoneses, pelo menos, esses amigos que são artistas e que lidam com questões políticas, eles têm comentado comigo que a postura dos artistas atuais agora no Japão é de não confrontar o governo por questões da pandemia, por questões sanitárias, então, não tem, por exemplo, muitos artistas questionando essa questão, esse problema das águas agora. E é uma coisa bastante esquisita, porque eles mesmos têm uma relação muito profunda com a água, né, e eu fiquei bastante desconfortável e inquieto em entender muito o porquê sobre isso, e por isso mesmo que eu marquei ter uma conversa com eles que a gente vai lançar posteriormente aqui, vai ser um vídeo que eu estou gravando maior, que a gente gravou o registro da ação, e que eu quero trazer esses assuntos, né, porque a nossa tendência no Brasil é de atacar o governo sistematicamente, né, e não é isso, não é uma coisa mundial, né, talvez, pelo menos no Japão, eles não entendem o governo como um inimigo, como a gente entende, porque também o governo conseguiu, de alguma forma, conter a pandemia, né, e a partir de um esforço muito grande, a partir de uma lógica de coletivo que não vem do governo, mas vem deles mesmos, né, Então, uma questão que eu estou entendendo na pandemia é de como ela ressalta também aspectos culturais e diferenças culturais que a gente tem e que esbarram em duas questões fundamentais e que são o nosso ponto fraco, que é a empatia e coletividade, né, e bem em um país que tem o mito do carnaval, o mito do samba, o mito de ser acolhedor para os estrangeiros, acolhedor para os estranhos, de ser a quintessência natural, de ter a Amazônia, bem nós mesmos estamos sendo expostos ao mundo como um país que destrói florestas, destrói praias e que não consegue, né, se organizar do ponto de vista coletivo em torno de um cuidado, né, com o outro, né. Então, nesse trabalho, voltando à pergunta da Edith que ela fez lá atrás sobre essa questão da confiança, eu sinto que a ideia de confiança ter um peso grande porque, por exemplo, o uso da máscara, ele é uma confiança, né, de que o outro vai usar e porque ele usa eu não vou me contaminar, né, porque a máscara protege mais o outro do que a si mesmo, então, a gente entende no Japão a diferença entre eles e nós aqui que não conseguimos usar máscara de jeito nenhum e eles que usam para uma gripe comum, né, ou seja, para eles usarem para a pandemia foi tudo bem, para eles foi só um adendo, né, e para a gente é uma questão até hoje, né, então, são algumas coisas que me passaram muito na realização desse trabalho, mas eu queria parar de falar e deixar vocês falarem um pouco e talvez experimentarem o trabalho, enfim. Está aberto aí para participação, pessoal. Eu achei ótima a sua amarração, Dudu, e acho que a partir do comentário da Edith, porque esse trabalho ele ainda carrega muito do outro, da confiança, né, a confiabilidade que você coloca ali no final, falando de uma questão cultural, eu só faço uma observação de que eu acho que a gente não está em condição de deixar de questionar o governo. A gente não está nesse... Não podemos nos dar essa trégua, né, mas comparando, logo no começo da pandemia, o filósofo coreano, Byung-Chul Han, ele associa, que vive na Europa, mas ele associa essa obediência das culturas asiáticas, orientais, muito ao confucionismo. Isso me soa um pouco determinismo, né? O confucionismo leva a essa obediência, tudo isso, mas é uma confluência de fatores, ele disse, de que leva a essa confiança. Uma confluência ligada a acreditar no Estado, porque o Estado a princípio quer o bem, então, essa confiança no Estado, essa ideia de que o Estado vai fazer algo por nós, o que não é o nosso caso hoje. mas a situação da confiabilidade, ela está latente nesse trabalho dentro da pandemia. É incrível isso, Dudu, como você voltou à tona questões, expandiu as questões, mas aquela da confiabilidade, ela continua existindo nesse contexto. Massa, Lucas. Mas eu vim de você que participou das experiências, né, cara, e que me acompanha há tanto tempo, ali ao longo desses anos todos, muito legal. A gente está vivendo exatamente como se a gente no Brasil vivesse lutas de múltiplas frentes, né, a gente está combatendo tantas coisas que não estão certas que para um japonês fica até estranho. Eu estava explicando para eles o golpe que a gente tomou e é difícil para alguém que não é daqui entender o golpe, porque a luta por... a disputa de discurso ela é visível aqui dentro, mas talvez um pouco difícil de entender fora, né? Então, é uma coisa... o momento que a gente vive é bastante inquietante, porque não é somente uma luta por direitos, mas uma luta pelo próprio protagonismo da narrativa, né? De como a gente entende o que acontece agora e consegue contextualizar com o que aconteceu, né? Então, acho esses exercícios de reflexão sobre o que a gente tem feito, sobre o que a gente vive, eles são muito pertinentes, assim, porque é quase uma verdade recorrer a eles, mas, na verdade, não, porque é uma verdade talvez para nós, né? Mas eu sinto que os trabalhos que, em geral, têm sido apresentados, né? Nos proatos que eu andei folheando aqui do Alde Blanc, quase todos estão tocando em questões políticas, né? Ou seja, é como se o Brasil, a gente, de alguma forma, fosse contaminado de uma forma tão profunda dessas questões que até trabalhos mais sensoriais passam por questões políticas independentemente do desejo do artista, como o trabalho, por exemplo, que a gente viu na abertura do festival, o trabalho da Sandra e da Bianca, é um trabalho de canção, são canções mas que perpassam questões políticas, de relações de gênero, relações ambientais, ou seja, é quase como se de alguma forma os trabalhos entrassem em devir com esse ambiente que a gente vive e rapidamente eles são associados a essas situações que a gente está vivendo, as lutas que a gente está vivendo. Então, é um momento difícil, duro, mas do ponto de vista também da história de transformação talvez seja significante, a ver se, de repente, a gente vive também uma situação como o Japão está entendendo esse hipótese de coxinha. Ou seja, como entender a realidade depois de um negócio de uma tragédia que ameaça a vida da ilha. Será que isso a gente entende isso? Porque a gente não entendeu Mariana, não entendeu Brumadinho, não entendeu nas praias nordestinas, não entendeu na Amazônia. a pandemia. E não estamos entendendo a pandemia. Então, parece redundância, mas não é. É louco isso, né? Deixa eu passar aqui, acho que, não sei se a Camila tinha algo para falar, mas eu vejo o Velázquez com a mão levantada ali. Não estou achando a mãozinha aqui, Dudu, obrigado, daria para te ouvir durante cinco horas seguidas, a eloquência que você traz é fantástica e do jeito que você consegue serendipetear nos assuntos com total propriedade e colocando pontos sobre a CIS, trazendo os diversos autores e tal. Obrigado e parabéns pelo trabalho também. Eu queria te fazer uma consulta. Recentemente, teve um simpósio no MoMA sobre o Juan Douni, que é um artista que eu conhecia muito pouco e ele, de fato, é uma figura central nesse cenário todo da arte, ciência e tecnologia. O Chile, né? muito conhecido é por ele estar numa... Não à toa, o Pinochet foi instalado lá no Chile porque o Chile ia ser despegado assim como se instalou aqui no Brasil, né? Sudamérica, de fato, iria decolar a outro planeta. E esse seminário do MoMA, ele se chamou assim, Juan Douni Cybernetic Psychology and Anontology of the Coming. Olha que bonito isso. E entre outras coisas, foram quatro, foi um mês de seminário e num deles se falou sobre Forest Law, né? Ou a lei da... Não sei se você conhece isso, essa é a minha pergunta, na verdade, se você já tem investigado essa questão do Forest Law ou do direito da floresta, uma das figuras centrais é um arquiteto brasileiro, estava tentando achar o nome dele aqui e não encontrei. E também se falou nesse seminário de um tipo de assunto que eu já tinha entrado em contato antes, que se chama Filosofia do Buem Vivir. Não sei se você ouviu essas duas coisas, se pode comentar. Enfim, eu acho que traz... É fantástico essa autora que você traz sobretudo desde essa perspectiva do pós-anímico. Eu acho genial. Numa hora antes de você insistir que era isso mesmo, eu ia te perguntar se era isso ou se era só uma forma de falar. É fantástico mesmo, uma crítica da crítica, né? A essa ideia de animismo. E aí, você faz esses cruzamentos do Brasil que dá na mesma com o Japão. E essa filosofia do Buem Vivir envolve todas as culturas sincas e vai subindo até a cultura maia e tal. Eles, inclusive, têm umas palavras, alguns termos que eles usam do espanhol, que se fala nós e nós e eles têm um verbo que é nosso triar, por exemplo. Pergunta. Enfim. Maravilhoso. Se foi claro ou fui enrolado? Não, foi super claro. Eu entrei em muito contato com essa questão dos direitos da floresta no Japão em torno dos textos da Shoko, porque ele, esse em específico que tem um arquiteto brasileiro, eu não conheci. E esse que você me, mas eu vou atrás, fiquei super interessado e esse que você, esse outro movimento que você falou do Bom Vivir também me interessou, eu também não conhecia. Achei incrível que você trouxe, porque talvez seja o que mais ou menos a Shoko, o Krenak, o Kopenawa estão fazendo, só que numa outra realidade. Eu sei que lá no Japão, por exemplo, eles estão no movimento agora de fazer muros na costa, porque vai ter outro tsunami. Eles têm medo desse tsunami parar em Nagoya, que é exatamente onde eu gravei esse som do mar que a gente escuta. Esse som do mar que a gente está escutando na performance foi gravado em Nagoya, porque é a região que tem a maior concentração de usina nuclear do planeta. Então, se acontecer, a mesma coisa aconteceu em Fukushima. Em Nagoya, o Japão vai praticamente desaparecer. Isso aqui é muito pior, porque são usinas antigas que não têm um sistema de contenção do desastre como tinha em Fukushima. Em Fukushima, era uma usina que podia que era um avião. Pode ter uma ideia. Em cima, aqui não acontecia nada. Ele tem uma usina de óleo a, sei lá, centenas de quilômetros de distância que funciona para exatamente gerar a energia para que a usina se mantenha sempre refrigerada, mesmo com um ataque nuclear. Só que a onda pegou a usina de óleo. Esse que foi o problema. Então, ou seja, era uma chance e um milhão para o que aconteceu em Fukushima e aconteceu. E em Nagoya eles sofrem do mesmo medo. E aí, o que eles estão tentando fazer é de criar uns muros, né? E aí tem duas vertentes, né? A vertente que pensa na Floresta Law, eles entendem que eles têm que fazer um muro com o que eles chamam de evergreen leaves, evergreen trees, que são árvores que a folha não congela. Então, são umas castanheiras, umas japonesas e uns carvalhos, que têm raiz muito profunda e que eles perceberam que no tsunami elas não saíram, não saíram da terra, elas ficaram fixas. em comparação às árvores ocidentais que saíram da terra e viraram projéteis e acabaram destruindo cidades, enfim, acabaram virando, digamos, objetos pontiagudos que podem matar pessoas, essas árvores elas ficam e que, ao longo do tempo, elas ficariam mais fortes e tornariam essa muralha de árvore cada vez mais poderosa e talvez pudesse sustentar o impacto da onda. E que os muros de concreto, ao contrário, eles tendem a ficar mais vulneráveis ao longo do tempo porque eles precisam de, de todo o tempo, eles precisam de manutenção porque a água do mar é muito corrosiva pro concreto, que tem ferro do meio. Então, eles estão passando por uma disputa política e uma das pessoas na minha cola, na minha sombra, famosas que tem trazido essa discussão pra público é o Miyazaki, o Hayal Miyazaki, autor de Totoro, Ponyo e todos esses filmes que estão na Netflix agora, que são super interessantes, que são pós-anímicos, o Miyazaki traz o pós-animismo pro Ocidente de uma forma muito generosa e que chega nas crianças, o Haru adora Totoro, por exemplo, e a gente dança pra minha hortinha que eu fiz com ele e pras contas crescerem mais rápido. Então, o Miyazaki está apoiando esse movimento e eles estão, o que eles argumentam é que esses escongros que sobraram do desastre, eles são, é muito caro de remover. Então, o que eles acham é que eles podiam montar esses escongros na costa, jogar a terra em cima, colocar as árvores em cima e as raízes das árvores vão costurar a terra com esses pedaços de obra de cimento, de concreto e que essa costura vai ser muito mais longeva e muito mais segura do que qualquer outro tipo de construção e, sobretudo, vai de alguma forma recuperar a mata costeira. Então, é muito interessante isso que eles têm feito e aí tem uma série de sociólogos e de geólogos que têm, de alguma forma, pontuado isso e colocado isso como uma urgência agora no país. Então, é interessante você trazer isso que você comentou, é que a gente está sentindo que apenas no Brasil a gente vive essa loucura tão radical anti-ecológica. Talvez não tenha nenhum outro país que esteja vivendo um descrédito em relação a esses pensamentos que a gente entende como pós-anímicos são fortes, a ponto de a gente... Ou seja, o próprio Krenak, quanto tempo ele demorou para ser ouvido? Ele está sendo ouvido agora, ou seja, quanto tempo que ele não existe, Krenak? Ou seja, ninguém nunca deu bola para ele, o próprio Kopenawa. Você sabe que tem uns encontros, acho que agora nesse momento eles não existem mais, mas tem uns encontros latino-americanos de estudantes de arquitetura, um projeto que aliás surgiu no Uruguai, latino-americano de unir as faculdades de arquitetura e o de São Paulo, o primeiro foi em 93, eu acho. E nesse eleia, que se é um encontro latino-americano de estudantes de arquitetura, já estava lá o Krenak para saber como sempre a galera jovem, enfim, os artistas, os estudantes e tal. E eu tinha, eu não me lembrava disso, claro, porque eu nem sabia quem era o Krenak, eu vim participar, inclusive, morando no Uruguai e tal, mas eu fiz amigos, até hoje, eu tenho um grupo de amigos dessa época e dois por três eles comentam, você lembra que o Krenak foi e tal, não sei o que. Então, na verdade, há muito tempo que o Krenak vem fazendo esses alertas, ele não era ouvido mesmo, como você falou. eu não sabia disso, por exemplo, acho que talvez muitos de nós não sabiam dessa experiência que você comentou. Olha que interessante, alguém que vem do Uruguai para o Brasil para ir em um congresso que traz a questão, ou seja, eu acho que também a gente está vivendo essa questão do pós-animismo da forma como ele tem que ser entendido agora, eu acho que a gente entendia, nessa época, 93, a gente entendia o mundo como ecologia ainda, ou seja, a gente tem que, a natureza são recursos e eu preciso salvar os recursos para não ficar sem, para a gente, como espécie, não morrer. E o Krenak é uma outra perspectiva, ou seja, a natureza tem tanto o direito de existir quanto nós, e a gente tem que achar um meio de coexistir de alguma forma. Então, um texto da dona Haraway, que eu estou namorando, não vi ainda, que fala sobre sobre a teoria de muitas espécies, que é bem interessante também, e que fala sobre essas questões. Ou seja, a gente está passando por um momento interessante, que eu acho que aí vem a riqueza de tudo isso que a gente vive, que não é exatamente um momento feliz, desses questionamentos. A gente está começando a imbricar questões de racialidade, de gênero, com questões pós-anímicas, ou seja, é quase como se uma coisa fosse necessariamente vinculada à outra. Isso que é interessante de ver. E é como se fosse um 2.0 dessas discussões. essa autora que você leu, eu ia te pedir o favor se você pudesse digitar ela no chat, e você leu ela em inglês, em japonês, ou em português? Ela é em inglês, chama Shoko Yone Yama. Eu tenho em PDF, é daquela editora Ruth Led, sabe uma que é meio chique de vários autores internacionais, de ciências sociais e estudos sociais. O dela não está disponível gratuitamente, mas essa editora Ruth Led, não sei se das quantas, ela está com vários livros promocionais na Amazon. A Shoko Yone Yama tem esse PDF, porque eu estou estudando isso em um grupo de estudos japoneses, e caiu na minha mão assim como se fosse uma luva, que eu li e falei, gente, é o que eu estou pensando, isso aqui não estava achando a ferramenta teórica para amarrar, né? Porque, diferente do texto do Krenak e do Davi, o texto dela, ela entrevista um pescador e o pescador escreve no livro dela que é um cara que é tipo um Krenak do Japão, assim. Ela entrevista uma poeta, ela entrevista uma socióloga, que é bem interessante o trabalho dela, socióloga, e o Miyazaki. Então, ela tem no livro dela quatro, esses quatro autores, que ela chama de quatro intelectuais japoneses, e que discorrem a partir da experiência deles, né? E é muito legal a forma como ela coloca, né, o Ogata, que é esse pescador, ao lado do Miyazaki, no mesmo texto, né? E com igual peso, e que para ela faz todo sentido, e que faz sentido para a gente também, né? Que é super o pensamento krenakiano, assim, né? Que ele é um pescador que lidera uma comunidade de pesca da região que foi muito afetada por um acidente industrial, a escala de Brumadinho, assim, que afetou toda uma região, e que ele teve um derrame e uma experiência pós-morte por causa desse derrame e dessa contaminação que ele teve. E aí, a partir daí, ele começou a entender que ele também, ele não era mais, ele não era só uma vítima, ele era vítima de um processo que ele também é o GOS, o processo da sociedade moderna, então, ele começou a entender, não, peraí, tudo bem, eu sou vítima, eu sou pescador, mas, assim, a nossa luta não é só para salvar os pescadores, a nossa luta é para salvar os pescadores e o mar e a natureza e tudo que nos entorna, porque a gente é tão ao GOS quanto esses industriais, porque a gente também é humano, a gente vive, destrói, a gente contamina, então, é muito interessante esse livro, porque ele conta a forma como esses quatro intelectuais tiveram um turning point, fala, peraí, eu fico reclamando, mas eu também, sabe, eu também estou fazendo alguma coisa errada, assim, né, e talvez acho que o primeiro cara que tenha se atendido a isso foi o Miyazaki, que ele começou muito cedo, nos anos 80 já estava com esse papo, né, e os filmes dele demoraram para ser compreendidos, né, quando você assiste o Totoro, eu assisti o Totoro agora recentemente, depois de ele achar que o Yoneama, você fala, caraca, que profundidade de discurso, e sempre, é bonito, a gente entende aquilo, é lindo, porque é muito simples e muito afetivo, né, só que quando você entende pela lente do pós-animismo, né, que tem a ver com Krenak e Kopenawa, parece que aquilo fica ainda mais potente, você vê os sinais, olha, está vendo, é, 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 contaminados com a modernidade, né, então, o Miyazaki, ele tem toda, toda a heroína do Miyazaki é uma menina, né, é uma menina pura que você vê ela super como frágil, parece que ela não vai conseguir nada, ela é magrinha e doce e muito sutil e ela é, na verdade, profundamente forte e ela que enfrenta as coisas e geralmente ela enfrenta não com a violência, mas com a própria, e ela geralmente, essas heroínas geralmente às vezes dão a própria vida para salvar o que elas estão lutando para e geralmente são questões ambientais profundas, né, então isso que é muito bonito nos filmes do Totoro, né, Apônio, Princesa Mononoke, então é, eu reassisti esses filmes que eu, que eu sempre gostei com esse outro olhar, assim, falei, gente, que lindo, que, que, que discurso, então, sofisticado, né, e que aos olhos da ecologia tradicional, ele não passa de um tipo de discurso meio hippie, sabe, até meio, ah, porque não é técnico, né, então é, 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 é visto como naif o discurso do Miyazaki até agora, né, ele, tem gente assim, ecologista de direito, ou ecologista mais documentista ainda, que ainda, né, da própria esquerda, que ainda entende esse olhar como um olhar muito naif, né, de falar, não, mas espera aí, tem que desenvolver o país, então a gente teve que fazer Belo Monte, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas em algum momento, em algum momento, tem o, digamos que a escuta desse outro, que você colocou nesses lugares, né, tem um sobre Pachamama também, no Netflix, que é um, é uma animação, eu acho que peruana, ou, eu, eu, eu não tenho certeza, mas é, é um filme para criança, que tem uma pegada pós-anímica também, com vários elementos, assim, de cultura andina, que apontam para esse lugar, de conexão com o local, de, é, pequeno, vilarejo, sabe, bem interessante. Obrigado, Dudu, milhões de coisas aqui, mas vendo a cara do pessoal, e, e, e imaginando a cara do pessoal na técnica, aqui está todo mundo, cansado, era a última oportunidade para a gente continuar no barzinho, mas, enfim, continuaremos esse papo, vou te procurar, adorei, obrigado pela, 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 palestra, se, de fato, dava para te ouvir mais umas duas horas fácil. Obrigado, obrigado, Lucas, obrigado, Demetrio, obrigado, Craca. Craca, Demetrio, demais, gente. Bom, eu acho que o Velasco sentiu o, 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 o clima por trás das, do, um dia intenso, traz de um, depois de um dia intenso aqui, e, de fato, a equipe está, está trabalhando full time, e não é só, não é, a partir de ontem, nós estamos já, já há algum tempo, algumas, algumas semanas, e, agradecer a essa equipe incrível, que se mantém firme, e chamar para o, para o dia de amanhã, amanhã a gente começa o dia, às 15 horas, com o terceiro e último dia do seminário, que de alguma forma se completa, né, dentro do tema que a gente explora, lugar em comum, né, tivemos o, o lugar inventado, a web, o lugar de fluxos, hoje, e amanhã a gente tem o lugar, vamos dizer, o lugar, lugar, espaço físico, lugar, como território, lugar, como embate físico, lugar, o título é, lugar contingenciado, o espaço precarizado, a rua suspendida, a reinvenção do lugar ativo, a gente vai ter o Rafael Ferro, representando a Ocupação Nova de Julho, é produtor cultural, o colaborador do MSTC, a gente vai ter a Camila Mota, do Teatro Oficina, que é uma das forças que mantém o Teatro Oficina ativo e que é uma pessoa que, um teatro que também se vale muito dos meios audiovisuais, dos meios das novas mídias, das transmissões, das tecnologias que envolvem mídia, e o Caco Guirado, do Condor Cultural, falando da Rádio TV Novo Mundo, falando de como eles estão sobrevivendo ali na região, na Vila Angra. Depois, às 18 horas, a gente tem dois projetos do Eixo Exposição, Artista e Articulação, um é o Sato, com o projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro, um projeto similar, a gente já discutiu um pouco a proximidade de metodologia, de dinâmica e de fluxo de artistas, como o do Velásquez, na conversa que a gente teve mais cedo. A gente vai ter também a Mirella Brandi, um etimo, colocando a experiência que eles conduziram ao longo do ano passado com uma ocupação, residência, Pink Umbrellas. Às oito, a gente tem, como a gente teve hoje, uma conversa solta, estendida, sem pressa, com o Cracker, que está aqui ainda firme, desde as seis da tarde, mais ou menos, está aqui com a gente. E essa conversa amanhã é um esquenta, uma espécie de entrevista, uma entrevista ao vivo, ligada à apresentação dele, à performance, uma criação dentro de um espaço físico onde tem um envolvimento como tornar esse espaço físico visualizável, habitável, midiático. Subvertido. É uma apresentação subjetiva. Chama-se Cracker Solta o Verbo. Então é isso. Amanhã temos um dia intenso que provavelmente vamos chegar até mais ou menos essa hora, umas dez da noite, começando às quinze. E a equipe não descansa, então ela começa às quinze. Aliás, obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Camila, um salve a Camila, um salve a Marina, um salve a Marina. Um salve ao mundo. Quer umas palavras, sinais aí, Demetro? Eu, por mim, já estou encerrando. Não, é só agradecer a todos. foi bem... É sempre bom ouvir o Dudu. Realmente não tem fim. É ótimo o que acontece. Quero ver o vídeo por inteiro totalmente imerso no 360 com som ambisonic, não é isso? Até mais, gente. Até amanhã. Vinheta. Temos vinheta. Amanhã é nós. Precisamos de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto